Olá pessoal, bem-vindo à Cozinha da Vovó Maria. Hoje vamos ensinar vocês a fazer um bolo de nata. E os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Na batedeira vamos bater o açúcar. A nata, a manteiga e as gemas. Então gente, já não vou precisar mais da batedeira. Ficou aqui 5 minutos batendo. E ficou esse creme bem fofinho. É, agora aqui é, vamos alternando aqui com farinha de trigo e o leite. E misturando sempre de baixo para cima com fuê ou com uma colher de pau. Depender aí como você se adapte melhor. Agora vamos colocar o sal. E vamos misturar. Gente, ó, o sal é só uma pitadinha mesmo. Bem pouquinho, só para dar um toquezinho especial. Porque a nata não tem sal. Agora vamos acrescentar as claras e neves. Mexendo de baixo para cima com fuê. Por último, gente, o fermento. E sempre mexendo de baixo para cima. Então gente, agora vamos colocar a nossa massa em uma forma que está só untada com manteiga. Então gente, o tamanho dessa forma é 23 centímetros de diâmetro por 8 centímetros de altura. Agora vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. De 30 a 35 minutos. Então gente, nosso bolo já está aqui pronto. Vou agora cortar um pedaço para vocês verem. Ó gente, como fica bem fofinho. É um bolo assim para você estar tomando com aquele cafezinho. Fica assim delicioso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixa um gostei aqui embaixo. E siga aqui nas nossas redes sociais. Tchau pessoal. Hummm. Delicioso, viu gente?